Música Muito boa noite, hoje é sexta-feira 27 de dezembro de 2019. A temperatura neste momento em Porto Alegre 32 graus centígrados. E os principais assuntos do momento em análise a partir de agora, no Atividade que já está no ar com vocês aqui pela RDC TV, canais 524 e 24 da NET, para toda a geografia do Rio Grande do Sul e claro, nas plataformas digitais para todo o mundo. Bom, nesta sexta-feira, que já intercede aí no feriado, nós estamos no meio de um feriado entre o Natal e o Ano Novo. E a cidade já está mais vazia, Porto Alegre fica muito bacana nesta época do ano, né? Para quem fica em Porto Alegre, eu gosto muito de ficar em Porto Alegre, já tem uma associação de curtidores de Porto Alegre no verão, né? E eu faço parte dessa população que fica em Porto Alegre e gosta muito de Porto Alegre. Mas eu quero apresentar inicialmente os nossos componentes da bancada, do Atividade, nesta sexta-feira. que estão aí para fazer o trabalho que o Atividade dispõe, que nós façamos, para que vocês possam ter boas informações, possam ter a análise daquela certa, correta, responsável dos principais fatos do momento, aqui na cidade, no Estado e no país. Cláudio Candiota, como é que está, meu amigo? Muito calor? Sozinho, sozinho na cidade. Também é, sozinho na cidade. Agora acompanhado de vocês três, mais dois aqui no estúdio, e acabou. E o ilustre telespectador que está nos assistindo deve ser só ele. A cidade está vazia. Valdir Bianchesi, que passou de Caxias por Porto Alegre rumo a Camboriú. Obrigado, Mestre. Deu uma... O vim é stand-by aqui. Hã? Stand-byzinho aqui, Porto Alegre. Na verdade, eu vou a Caxias, amanhã pela manhã, e aí é tarde, vou para Balneário Camboriú. Exato, guria. Santa Catarina, cada vez mais bombando. Aliás, Santa Catarina, que era o nosso quintal, hoje é o grande Estado do Brasil. Já é quase a dona do Estado do Rio do Sul. Que mais cresce, qualidade de vida. Os funcionários públicos, Candiota, lá em Santa Catarina, vão receber agora em janeiro, eu vi uma informação no Jornal de Santa Catarina, a primeira parcela do 13º salário de 2020. Que beleza, hein? Eu tenho um amigo que mora em Balneário Camboriú, ele manda de gozação lá. Ele mora numa cobertura lá na Vila da Praia, mandou uma foto assim, e depois uma panorâmica de toda a praia de Camboriú, e depois uma lista das praias que estão, como é que chama? Possíveis para o banho, não é? Próprias para o banho. Próprias para o banho, todas. Todas, é. Bom, vamos lá. Santa Catarina tem uma diferença. Muita diferença agora. Não, mas uma é importante. Vilmar Govinatsky, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Presente aqui no programa Atividade, curtindo aí a Porto Alegre, né? Orla do Guaíba, aquele grande museu ali, que é o céu aberto, que inaugurou a fundação de Porto Alegre, chama-se o Largo dos Açorianos, ali a Ponte de Pedra, enfim. E dizer para o Valdir que Camboriú agora está ótimo, não precisa nem levar guarda-chuva, porque com todas as torres que foram construídas, tem sombra de neve. O pessoal lá, o problema dele é encontrar sol, né? Agora, é encontrar sol. Mas é pendurar, né? É, tá se aberto. Bom, a tradição aqui, claro, da Atividade, há 26 anos, agora em janeiro completa 27 anos, é começar pelo esporte. Como a dupla Grenal, e o futebol brasileiro está de férias, e tal, aí o pessoal está naquela recessão toda, né? Vamos agora esperar o retorno. Mas, de qualquer maneira, eu quero ouvir a opinião de um só, que o Colorado tem dois gremistas aqui, eu e o Candiota, e dois colorados, tá certo, Candiota? Sim. Certo. E dois colorados, o Vimar... O Candiota morou, né? Certo, o Candiota. O Candiota, tu está forçando. É assim, tu é gremista, né, Candiota? É só porque eu não acompanho futebol, mas eu sou gremista. A mulher dele é gremista, né? É a mulher gremista, o meu filho é gremista, Deus me engane. Então, por os boas e a gremista também. Nem que eu não quisesse. Agora, tu acredito que... Ele tem juízo. O meu pai foi conselheiro do Inter, há uns 100 anos, mais ou menos. Meu pai foi conselheiro do Inter. É isso mesmo. Bom, então eu quero ouvir a opinião. O Vimar já deu a sua opinião no começo da semana sobre a perspectiva que ele vê no seu Internacional. Eu queria ouvir também agora o Valdir Bianchese. Bianchese, qual é a tua expectativa? Mais aparizada que a minha. Muito obrigado. O Inter poderá ser vice-campeão gaúcho ano que vem? Olha, vou te dizer o seguinte. O Internacional tem que se cuidar. A juventude vem muito forte esse ano. O Grêmio, para mim, é o favorito. Obviamente, o time é muito melhor que o time do Internacional. Está mais treinado também, né? Está mais treinado. Vai contratar melhores jogadores. Entendeu? E o Inter está iniciando uma nova fase também, com treinadores de fora. É, o Internacional está iniciando uma nova fase com o treinador. A primeira contratação do Internacional é ridícula. Tal de Rodinei, lateral-direito. Então, assim, eu já disse aqui, que não estava, falei para o Silva o seguinte. A minha visão em relação internacional para 2020 é dar uma continuidade para 2019. Eu já falei aqui. A atual gestão internacional é a gestão do Temer. Não fede nem cheira. Não vai ganhar nada. Ficou quatro anos lá, não ganhou nada até agora. Perdeu dois campeonatos imperdíveis. Perdeu o gauchão para o Novo Hamburgo, que é imperdível. E perdeu a decisão da Copa do Brasil esse ano para o Atlético Paranaense em casa. E não vai ganhar nada em 2020 também. Olha, a chance do Codê dar certo aí, para mim, é muito pequena. Não por causa dele, que eu até não acompanho tanto o trabalho do Codê, mas alguns dizem que fez um bom trabalho em alguns momentos e tal. Mas é que, na verdade, o Internacional está desestruturado, continua desorganizado. A diretoria atual do Internacional continua defendendo que a sua principal conquista foi trazer o Internacional de volta para a Série A. O Internacional viria para a Série A de qualquer jeito. Se eu estivesse lá de presidente, o Internacional viria para a Série A. Então, isso para mim não é um mérito exagerado. Para mim, isso faz parte de um processo. Então, não vejo assim, sinceramente, acho que o Grêmio, você quer falar de gauchão? Só gauchão? Não, o ano que vem, né? O ano que vem temos o Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores. O Internacional tem dois matamatos. Com certeza o Internacional vai seguindo a Libertadores. Eu acho que ele passa no Enem, que ele vai fazer lá para a Libertadores. E se passar, ele pode se defrontar com o Grêmio, o grupo do Grêmio. Mas eu acho que está sendo muito pessimista com o Internacional. Porque, apesar do Internacional ter, parece que está todo ano, tem que recomeçar de novo, ele tem uma certa estrutura. Olha aqui, o Internacional, pode ter uma ideia, ele está falando que é um grêmista. O Internacional fez melhores enfrentamentos ao Flamengo do que o Grêmio, por exemplo. Verdade. Verdade? Então, é um time que precisa... O que não levou a absolutamente nada, mas fez. Mas eu concordo, Silvio, com o Waldir Candiota. Porque o que o Internacional está agregando de novo no elenco? Absolutamente nada. O que o Internacional tinha de bom, no meu entendimento, mandou embora, que era um treinador. Um treinador simples, um treinador humilde, um treinador que tinha a turma, o elenco, os jogadores na mão. E desestruturou aquela harmonia, aquela sintonia que existia. Agora, o que traz de novo? Não vejo nada. Eu concordo com o Waldir, Silvio. Assim, para o ano que vem, eu não vejo grande expectativa mesmo. Isso que eu trago do Juventude, é o Juventude que ascendeu da Série C para a Série B, do meu amigo Walter Dauzotto, presidente. Ontem, ouvi uma entrevista dele à Rádio Grenal. E o Juventude vem muito forte. E é o primeiro enfrentamento, inclusive, do Internacional no Campeonato, é com o próprio Juventude. Então, assim, não é, sabe, não é negativismo. Mas o Internacional, desse jeito, a grande novidade do Internacional é esse técnico do Argentino, que, para mim, é uma incógnita. Está certo. Bom, vamos apostar, então, que eu sempre torço. Claro, tenho minha preferência pelo Grêmio, naturalmente. Mas eu acho que a dupla Grenal, como eu gostaria de que nós chegássemos lá na final da Libertadores, Grêmio Internacional, pelo amor de Deus. Tem oportunidade esse ano, né? É, mas tem também esse ano. O Internacional vai estar na Libertadores. Eu acho que ele passa na primeira fase, por todas as dificuldades que tenha. Mas eu acho que o Inter tem camiseta, tem tradição, eu acho que passa. Bom, de qualquer maneira, vamos torcer. Eu acho que é bom para o Rio Grande do Sul, que nós tenhamos os dois times lá em cima. E que é legal, que a gente faz as gozações que tem aqui e tal. Um faz um via, o outro faz com o outro e tal. Isso aqui é legal. A dupla Grenal sempre lá em cima. Sucos Petri. A sua sede pede saúde, pede o melhor. Sucos Petri é a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva 100% natural. Sem adição de água, açúcar e conservante. E hoje, o suco de laranja em homenagem ao Claudio Cadiota, que diz que gosta de suco de laranja, principalmente nessa época, né? Cadiota, um calor aí, me dói, um suquinho de laranja bem geladinho. Sou cliente da Sucos Petri há 20, quantos anos tem o problema? 26 anos. Há 26 anos que eu sou cliente da Sucos Petri. Eu vi aqui no Atividades, 26 anos atrás, e pronto, virei cliente. Mas tem um cara que só veio aqui para levar o suco de petri, e tomar, sabe que... Não, não, eu tenho que dar uma força para o... O Bernadone, o Bernadone, minha filha tem suco de graça, eu vou. O patrocinador vai saber, olha, esse cara não era meu cliente, viu no Atividades há 27 anos e pronto. Agora, se você quer formação em informação de qualidade, meu amigo Alvinazzi, sabe onde é que é? Quem encontra? Percival Pugina. Percival Pugina. Temas sociais, políticos, econômicos, você encontra em Conservadores e Liberais, que é o blog do Percival Pugina. Isso está aí, ó, pugina.org. O nosso integrante aqui da bancada do Atividade. Aliás, Silvio, só para relembrar, ontem dia eu estava assistindo o Pugina e o Antônio Augusto aqui nessa bancada. Ah, não, aqui... Uma lição. Uma aula, né? Uma aula magna. Eu parei para ver, realmente eu vejo quando não estou aqui, né, que aí eu sempre digo, eu trago uma gota de contribuição e saio com um oceano de sabedoria. Porque realmente as coisas aqui são importantes. Ali são dois mestres. Dois grandes mestres. Mas só para complementar aqui, ó, o Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog do Percival Pugina. Vamos falar um pouquinho sobre bancos, sobre mercado financeiro. Eu ontem tive a informação de que 280 mil pessoas no Brasil conseguiram fazer o seu acerto com os bancos. Naquela promoção que eles fizeram aí no mês passado, nesse mês que está terminando agora, no começo do mês, para o acerto de contas. Com vantagens incríveis, né? Quer dizer, o cara, ele fazia até onde deve 100, vai pagar só 9. Quer dizer, 90% de desconto. Quer dizer, uma coisa é pagar só 10, né? 90% de desconto. Então, realmente, é uma coisa interessante que todos os bancos estiveram nesse processo. E o Banro do Sul, claro, liderou aqui no Rio Grande do Sul. Só podia ser mesmo, né? Nosso Banco de Estado do Rio Grande do Sul e a sua mensagem. Já notou que o dia é pequeno para tudo o que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta? Ah, isso sim é da nossa conta. Com o Banro do Sul Digital, você gerencia a sua conta a qualquer hora, em qualquer lugar. Faz empréstimos, investimentos e até saca dinheiro sem cartão. Tudo rápido e seguro. Banro do Sul Digital, tudo no seu tempo. Muito bem. Outra notícia boa que nós trazemos aqui, porque tem certos programas... Eu só mando um abraço com relação só ao futebol para não perder, tá? Uma pessoa que estamos assistindo é o Emanuel, que é um grande colorado. E está pedindo aqui para eu parar de buzinar o Internacional. Mas, olha, quem conhece um pouquinho, infelizmente, né? O Internacional só para dizer o seguinte, o Internacional fala em aranes. Falta um monte de caras ali, que traz o tal do Rodinei. Então, é isso. Sonha com a Gisele Bint e dorme com a Terezinha Moran. O Emanuel, eu concordo contigo, sabe por quê? O Terezinha Moran. Como é que é o nome dele? Lembra do Terezinha Moran? O Emanuel. Como é que é o nome dele, Emanuel? Emanuel. Emanuel, olha aqui, o Grêmio, certa vez... Tirou do fundo o baú. Certa vez, o Grêmio trouxe dois caras chamados, Paulo Nunes e Jardel. Ninguém dava nada por eles. O que eles fizeram pelo Grêmio? Então, o Emanuel, então é o seguinte, esse cara está muito pessimista. Aqui, o Marcos, a verdade, também. Os colorados da bancada. Quem está mais otimista com o Inter são os gremistas. Quer dizer, porque o Inter tem tradição e a gente tem que reconhecer isso aí. Bom... Isso não é ironia. Não, não é ironia, não. Eu faço coisa assim, mas não é ironia. O Inter só tem peso na camiseta e na hora do pega-paca-paca, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, as coisas mudam. Olha aqui, outra notícia boa do governo Bolsonaro, que está completando um ano agora, na semana que vem. Um ano de governo, né? De grandes dificuldades para desconstruir tudo aquilo de mal que fizeram esse país, mas a taxa de desemprego está caindo. Ela já esteve em 14,6% e agora, em novembro, o último dado do IBGE, ela chegou a 11,2%. Para vocês verem o tamanho da crise brasileira, na Grande Depressão Americana, em 1936, quando estava no auge da Grande Depressão, o número de desempregados, a taxa de desemprego nos Estados Unidos chegou a 24,9%. Um quarto da população economicamente ativa estava desempregada, na Grande Depressão Americana. Nós temos a taxa da metade disso e esteve quase próximo disso. Então, Govinatzky, esteve hoje no Palácio Piratini uma solenidade em que se lançou um programa, se adequando a um programa de liberdade econômica nacional, que vai ajudar muito nisso também. Muito, muitíssimo mesmo. Eu participei, hoje pela manhã, às 11h30, de uma solenidade no Palácio Piratini, onde o governador Eduardo Leite sancionou a lei estadual de autoria do deputado Rodrigo Lorenzoni, aliás, o ministro-chefe da Casa Civil estava presente, prestigiando o filho, da lei da liberdade econômica, que é um nome, é homônimo, uma medida provisória do governo federal. É o primeiro Estado que sanciona a lei da liberdade econômica. É uma lei extremamente importante, extremamente interessante para o progresso, para o destravamento da burocracia. Vai trazer enormes benefícios para os empreendedores e para as pessoas que querem trabalhar, porque vai desburocratizar, vai desentravar, vai desemperrar muitas situações que a burocracia tranca. Aqueles alvarás, aquelas licenças, aquelas situações ali que o cara fica penando, fica suando para poder começar o seu negócio. E ainda sujeito a penalidades, sujeito a multas e uma série de coisas. Bom, essa lei, ela vai trazer, inclusive, uma novidade que é para essas empresas pequenas que estão começando, com jovens empreendedores, cheio de ideias, cheio de iniciativas, que são as chamadas startups, que muitas vezes começam lá num fundo de quintal, numa garagem, num galpão, ou então junto com outra empresa, num depósito, enfim, e essas empresas vão ter uma vantagem, vão ter uma possibilidade de poderem sair desses pequenos trabalhos, assim, desses pequenos espaços para se projetarem quando tiverem naturalmente a sua maioridade, vamos dizer assim. Mas não vão ser impedidas de começar o seu trabalho. Então, é fundamental a lei da liberdade econômica, é uma situação que vai, que o Rio Grande estava precisando, o Rio Grande é muito travado. Nós temos gaúcho a fama de sermos os caranguejos do balde. Sabe aquela piada que criaram contra nós, de que os outros estados, todos os caranguejos, os baldes tinham que ser tampados para os caranguejos não fugirem. Mas o Rio Grande do Sul não precisava tampar o balde. Por quê? Porque um puxava o outro, quando um queria subir, o outro puxava para baixo. Quer dizer, nós temos realmente essa má fama. Precisávamos de uma lei que desentravasse todas as situações. Isso vai se estender, obviamente, também para os municípios, porque é uma questão de reação em cadeia. Nós temos muito município no estado que também tem essa mesma situação de te emperrar. não libera, não deixa fazer, não licencia, essa situação toda. Foi um passo muito bom dado pela Assembleia Legislativa, porque 35 deputados aprovaram essa lei, sancionada hoje pelo governador Eduardo Leite. Certamente o pessoal da esquerda não votou. Ah não, com certeza. Votou contra, né, claro. Obviamente não, eles não querem liberdade econômica, eles querem tudo estatizado, que é para a pessoa ficar cada vez mais refém do Estado. E mais ainda, não é só isso, eles não querem que a coisa dê certo, não é, Kjohn? Não, eles não querem liberdade nenhuma. Só do Lula. O modelo deles. É só do Lula. Porque o modelo deles é Cuba, uma ditadura. Venezuela, uma ditadura. Bolívia que escapou de uma ditadura, porque correu com o ditador depois de várias fraudes na Constituição e tal, depois do sujeito dar vários golpes na Constituição, o índio, aquele, Evo Morales, que passou todo o período que esteve na presidência dando golpes na Constituição, até que ele roubou na eleição e foi pego, porque foi uma coisa tão escandalosa que ele foi pego. Bom, aí ele teve que fugir do país, dizendo que sofreu um golpe. Por coincidência, o mesmo que aconteceu aqui. Quando, pela via constitucional, fizeram o impeachment da Dilma, que não deixou saudade nenhuma. Então, é claro que qualquer lei que tenha liberdade no meio, será a esquerda, obviamente, contra. Então, foi o que aconteceu aqui. Eu tenho que cumprimentar o governador e os deputados, principalmente, mas o governador, que é quem está se expondo, na verdade, enfrentando uma série de corporações, etc. E, infelizmente, é o que ele tem que fazer. Ele, inclusive, é contra a reeleição. Então, como ele é contra a reeleição, também não se candidatou lá em Pelotas, não fez a sucessora lá em Pelotas. Acho que ele fez mais de 80%, ou de 90% agora. Foi uma votação expressiva lá em Pelotas. E, obviamente, que se ele recebeu essa votação, ele fez um bom trabalho como prefeito de Pelotas. Então, assim, eu torço muito pelo governador, acho que ele tem coragem. E tem um problemaço pela frente, porque o Rio Grande do Sul, se não é o mais quebrado do Brasil, está disputando o campeonato com o Rio de Janeiro. E, em segundo lugar, entre os mais quebrados, é Minas Gerais. Por coincidência, os estados que tiveram petistas e sócios de petistas. O ex-governador do Rio de Janeiro, o senhor Cabral, está condenado a mais de 250 anos de cadeia. Então, assim, pobre do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Tem um camarada que também pode chegar a esse número de anos preso, condenado, se em todos os processos que ele ainda vai responder, ele for condenado. E a tendência é essa. Valdir, tu que é empresário, como é que tu está vendo essa? Claro que defende essa questão da liberdade econômica. A vantagem disso para a economia. A verdade é o seguinte, o ambiente de negócios no Brasil e também no Rio Grande do Sul era um ambiente hostil. No Rio Grande do Sul, muito mais, por conta da ideologia. Então, para conseguir, por exemplo, licenciamento para a instalação de uma empresa, licenciamento ambiental, principalmente no Rio Grande do Sul, era uma missa. Evidentemente, por exemplo, a questão dos empregos que tu trouxesse. O IBGE divulgou aí que reduziu para 11,2% o percentual de desempregados no Brasil. Ainda é muito alto, mas isso significa já voltar ao patamar de 2016, o que significa um avanço. Porque não vamos imaginar que as coisas vão acontecer magicamente, como muitos imaginaram, que o Bolsonaro ia tomar posse em janeiro e em março... O Brasil era a Suíça. Ia virar a Suíça, exatamente. Quer dizer, tudo isso é um processo. Então, assim, começar a destravar as amarras que inibem o empreendedorismo é absolutamente fundamental. Porque, assim, emprego, por exemplo, a gente fala no emprego, nós precisamos gerar emprego no Brasil. Emprego não se cria, emprego se gera. Qual é a diferença? Pensa, eu não vou simplesmente contratar alguém porque eu vou criar uma vaga na minha empresa que não existe. Não. Na medida que a economia se desenvolve, que ela cresce, que o consumo começa a se ampliar, nós aí passamos, então, a ter mais necessidade de trabalhadores de trabalho e, consequentemente, a gente acaba gerando empregos. Isso, do ponto de vista da economia, é absolutamente fundamental. Nós já estamos experimentando isso aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, neste Natal, as vendas foram iguais às vendas de 2014. 9% em relação a 2018. 2018. Então, o que significa isso? Significa que começa a haver um retomar do que é economista, Silvio, do consumo das famílias. Às vezes, as pessoas começam a ter menos receio de consumir, porque também, muitas vezes, a pessoa está... Não apenas o desempregado não consome, mas aquele que está empregado, ele tem receio de consumir, porque ele quer fazer uma poupança, porque ele viu o colega ser demitido e, daqui a pouco, pode ser ele. Isso começa, digamos assim, a afastar essas nuvens negras que pairavam sobre a economia nacional, sobre o emprego, essas coisas todas. Bom, e a tendência é que nós tenhamos um 2020. Inclusive, as expectativas de crescimento vão ir da casa de 2,3 a 2,5, muito diferente do que nós temos experimentado nos últimos anos. O que eu gostaria de acrescentar, Silvio, é que, na década de 80, começou um grande trabalho do Partido dos Trabalhadores contra o que eles chamavam de patrões. Na verdade, era contra o empreendedor, contra o empregador, contra, como disse o Waldir, a quem gera o emprego. Porque quem gera o emprego é o empreendedor. Não existe geração de emprego sem ter empreendedorismo. Pois bem, nós temos, então, desde a década de 80, uma guerra, uma luta de classes que foi implantada aqui no Brasil pelo PT, dos trabalhadores contra o que eles chamavam de exploradores, os patrões. Nós temos que mudar essa mentalidade. Nós temos que reverter essa mentalidade. Quer dizer, na verdade, nós temos que ter uma situação onde o trabalhador sinta-se integrado à empresa, sinta-se ele partícipe da empresa, porque a empresa é quem vai trazer o progresso, quem vai trazer o emprego, não só dele, mas, de repente, de familiares dele, como acontece muito. O filho passa a trabalhar, o pai trabalhou tantos anos, vai àquela empresa ali, traz esse seguri para cá, vai ele no primeiro emprego, como agora o cartão verde e amarelo, que a medida provisória é 905, não é, senhor? É, 905. 18 a 29 anos, quer dizer, tem que fazer geração de emprego. Agora, quem gera emprego é o empregador, é o empreendedor. Não é mais ninguém, não é o Estado. O Estado não gera emprego. O Estado tira o dinheiro do contribuinte para pagar ali a sua turminha, aquela turminha que interessa para quem quer fazer do Estado o seu território, o seu, como é que se diz, o seu feudo, como existia na Idade Média. Agora, para que haja, se me permite complementar ainda, a complementação. O complemento da complementação. O complemento da complementação para que o empresário possa investir e, obviamente, a partir desse investimento, gerar desenvolvimento e emprego, tanto que o último índice a se recuperar é sempre o índice do emprego. O empresário tem que ter segurança. Exatamente. Confiança, segurança, tem que ter segurança jurídica. Isso começa a aparecer, mas o desafio é gigantesco. O desafio dos governadores, dos prefeitos e da presidência da República é imenso. Eu já fiz essa comparação e volto a fazer. O que aconteceu com o Brasil, com a Constituição de 88, foi a implantação do socialismo. Nós temos uma Constituição socialista. Então, foi montado um país socialista em que se garantiu um monte de direitos, sem dizer de onde sairia o recurso. E o fim disso tudo seria a falência. Foi onde nós chegamos. O Brasil faliu. É claro que foi auxiliado pela corrupção industrializada pelo PT e seus satélites, ou seja, pela esquerda. Como em todos os países socialistas, o Brasil quebrou. Então, a comparação que eu costumo fazer é com a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. O socialismo e o comunismo faliram a Alemanha Oriental. Todo mundo fugia da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Ali era metralhado naquele muro. Ninguém fugia da Alemanha democrática, da Alemanha liberal, da Alemanha Ocidental para a Alemanha comunista, como ninguém foge dos Estados Unidos para Cuba. Ninguém quer saber de socialismo. A não ser os socialistas brasileiros, que eu considero a esquerda brasileira a mais atrasada do planeta. Não existe nem a Coreia do Norte, porque lá os caras já sabem que o comunismo é ruim. Cuba também, Venezuela, todo mundo está fugindo. Já fugiram 5 milhões do paraíso socialista venezuelano. Então, o que está faltando ainda é segurança jurídica, porque os empresários estão loucos para investir, sejam brasileiros, sejam estrangeiros. Mas, enquanto não sentirem essa segurança, e quem está nos tirando da segurança, principalmente é o Legislativo, e lá o nosso, lá o Congresso Nacional, com exceções, entre elas os nossos aqui, os nossos senadores estão fazendo um trabalho maravilhoso, o Haidt e o Lazier Martins, eu quero destacar, porque estão liderando o movimento de liberdade. E é muito difícil, com a regra socialista, você implantar uma democracia e criar liberdade de mercado, que é o que está sendo tentado aqui no Rio Grande do Sul, pelo governador, em outros estados. Então, o desafio é gigantesco, e a gente torce para que dê certo. Esses dias, escutando o programa do Diego, o Diego disse que a esquerda brasileira, assim, é como se fosse passageiro de um avião, torcendo contra o piloto. É isso que a esquerda hoje está fazendo. Ela está desesperada, porque está dando certo, então, ela está torcendo para que dê errado. Então, é a mesma coisa, nós estamos dentro de um avião, todos, e estamos torcendo para o piloto e o copiloto morrendo. Está certo. Nós sabemos que a esquerda, e muito pessoal que é da esquerda, é aquele pessoal que não sabe nem o que é isso, mas que são frustrados. São pessoas que, aquilo que os outros têm, elas têm inveja, invejosos, não têm a capacidade, elas próprias de constituir a sua formação, de constituir a sua formação profissional, de avançar na vida, ter prosperidade. Então, fica nessa coisa aí, contra quem pensa assim. E quem pensa assim, construíram as maiores nações do mundo, a partir da Revolução Industrial. Esse dado que vocês trouxeram aqui, Vilmari e Candiota, é o seguinte, a Confederação Nacional da Indústria deu uma pesquisa agora, semana passada, sondagem especial de avaliação do governo pelos empresários da área industrial. 60% dos empresários industriais acham o governo Bolsonaro ótimo e bom. Isso já é um panorama importante, que mostra que os empresários, que aqueles responsáveis pelo desenvolvimento econômico que traz a criação de empregos, estão otimistas com o governo e por isso que o PIB deverá crescer em 2020, 22, pouco por cento. Traz a geração e não a criação de empregos. Parece semântica, mas é importante. É a geração de empregos. Mas eu quero dizer o seguinte, só para finalizar essa questão, do que aconteceu hoje, que eu achei excepcional, o projeto de lei do deputado Rodrigo Lorenzoni, mas o Estado do Rio Grande do Sul tem muito a avançar. Por exemplo, nós tivemos essa semana, em Santa Catarina, na semana passada, baixando mais o ICMS. Nós temos o ICMS elevado aqui no Rio Grande do Sul. Isso espanta as empresas. Isso gera dificuldades. problemas de competitividade. O grande problema do Estado do Rio Grande do Sul hoje é competitividade. Competir. Nós tínhamos o grande ativo do... Eu lembro quando a General Motors veio para o Rio Grande do Sul, talvez o principal ponto levado em consideração foi a educação, a formação do povo gaúcho. Nós éramos o primeiro ou o segundo lugar em termos de qualidade de ensino no Brasil. Hoje nós já estamos lá para trás. Nós temos o ICMS elevado para conseguir dar conta das contas do governo. E o governo, o governador seguinte, olha, se as coisas continuarem ruins assim, eu acho que eu vou ter que manter, porque foi por dois anos. Então, a partir de janeiro de 2021, nós voltaríamos com o ICMS anterior. Então, outro problema é que nós temos seríssimo aqui no estado do Rio Grande do Sul a questão da logística. É péssimo. Nós temos um custo logístico altíssimo. Então, os desafios aqui no Rio Grande do Sul, como disse o Candiota, são superiores ao desafio das médias dos governadores de outros estados. Então, nós temos que ter um esforço coletivo, não só um esforço do governo do estado, mas um esforço do governo, um esforço da sociedade, um esforço da classe empresarial para que nós consigamos, nesses próximos anos aí de governo, que não se reelegerá, pelo que ele disse, apesar de que todos dizem que não vão para a reeleição. Mas ele já disse que não ia concorrer em Pelotas e não concorreu, né? Então, ele tem um crédito. Ele tem um crédito por isso. Inclusive, está sendo cotado para ser o candidato do PSDB a próxima missão à presidência. Se ele fizer o que está sendo proposto a fazer, ele será consagrado como um dos melhores governadores do estado, que vai arrumar a casa. E nós falamos muito aqui sobre a questão de geração de empregos, e o emprego só é gerado através do investimento nas empresas. E as empresas precisam ter gente capacitada para isso, né? E o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul é uma instituição que faz esse trabalho permitindo que os jovens possam se qualificar e vê aberta a possibilidade de ter um primeiro emprego, a primeira oportunidade para eles se destacarem no mercado de trabalho e, enfim, avançarem na sua vida profissional, constituirem a sua família, prosperarem, enfim, é isso que nós queremos dos nossos jovens. E que não vão sair do Brasil, que tem muitos jovens saindo do Brasil exatamente pela situação de desmotivação e destruição que essa esquerda fez aqui no país. E o CEE atua como agente de promoção do desenvolvimento social e econômico, respeitando as diferenças e fornecendo meios para que a inclusão seja conquistada com dignidade e qualidade pelas pessoas que vão lá para o CEE para buscar exatamente isso, um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. O CEE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens estagiários sedentos, claro, de uma primeira oportunidade para mostrarem as suas virtudes. Vamos acompanhar, então, esta mensagem do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Há 50 anos, o CEE trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1 milhão e 800 mil jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CEE RS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CEE. CEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Baixou um pouquinho a temperatura, agora 28 graus centígrados em Porto Alegre. Baixou um pouquinho a noite, fica bom até, mas durante o dia... Fez 38, não é? É, Porto Alegre vira aquele chamado Forno Alegre, como a gente é conhecido aqui pelo Brasil. Bom, a Auxiliadora Predial tem como objetivo simplificar a sua vida. É o nosso melhor objetivo, esse, o da Auxiliadora Predial. Telefones 3216-1600 aqui em Porto Alegre. E aí em São Paulo, a Auxiliadora Predial está conquistando o mercado paulista também, pela sua competência, pela sua forma eficiente de tratar o negócio, o seu negócio. Não deixe o seu negócio ser tratado, ser cuidado por pessoas que não tenham essa capacidade. Confie na Auxiliadora Predial, carteira de clientes, PHD no segmento de aluguéis e é uma das empresas tradicionais aqui do Rio Grande do Sul. E outra empresa claro, tradicional nossa aqui que muito nos orgulha é a Algaier Engenharia. O Fly Studios lá na Ipiranga, 8339, é um empreendimento da Algaier Engenharia e possui um acabamento diferenciado em todos os sentidos. Vejam só, bicicletário, salão de festas, co-working, espaço fitness, lavanderia e horta urbana e horta urbana são os seus diferenciais. O que mais que tu quer, Guilmar Guilherme? Mais, olha, é um paraíso aquilo lá. É um paraíso aquilo lá. Conhecemos o empreendimento. Está na hora de voltar lá, comer um salgadinho. O Oscar está nos assistindo. Acho que ele vai entender esse sutil recado. Sutil recado. Está na hora de ver como é que está o empreendimento. Está fechado. Finalizado. Realmente uma obra maravilhosa, magnífica. Paredes, pisos, esquadrias, portas e tubulações com tratamento acústico, proporcionando maior conforto e tranquilidade aos moradores. Vejam bem, últimas oportunidades para fazer parte da família Fly. Aproveite e entre em contato com a sua imobiliária, a imobiliária da sua confiança, ou então ligue para o telefone 51-33-39-12-50. Bom, nesse sentido que nós estamos conversando aqui sobre a recuperação da economia brasileira, a União, o Governo Federal, decidiu, candidata, eu queria começar por ti aí, extinguir 27.500 cargos e vetar novos concursos. finalmente o Brasil começa a fazer o dever de casa nesta área administrativa. Só acho um pouco 27.500. É, para começar está bom, não é? Já deu um susto grande aí para começar. Comecei por um mês. Sim, está certo. Porque aqui tem dez vezes mais cargos do que na Casa Branca. É uma coisa impressionante, o presidente dos Estados Unidos parece que ele nomeia 800 cargos, uma coisa assim. Aqui, o presidente, diretamente, na presidência, é 22 mil cargos, fora as estatais, isso, aquilo, é uma loucura. 22 mil cargos diretos, da administração direta. Direto, e estatais lá não tem. Aqui o governo tem participação e 637 empresas vai tentar sair de 300 e já ficará feliz se sair de 150. Então, assim, o Brasil é um monstrengo e ingovernável. Então, assim, a torcida é grande, a torcida é grande, mas como eu falei anteriormente, o desafio é gigantesco, o desafio é gigantesco, as corporações se organizam e jogam contra. Vai, Valdir. Não, só para... Depois eu. É, referendando, o que disse o Canjoata, a verdade é o seguinte, quando tem o inchaço da máquina pública, que é o que aconteceu no país nos últimos anos, você tem um peso exagerado para ser carregado pela iniciativa privada, essa é a grande realidade. Então, você tem que desinchar a máquina pública, porque desinchando a... Quando você tem, estava se falando no emprego, o emprego é gerado pela iniciativa privada, quer dizer, o emprego gerado pelo governo, pelo Estado, é o cabide de emprego, que nós tivemos durante muitos anos aqui, que era uma prática mais do que comum, só que isso tem um custo para a sociedade, e é um custo real e efetivo, que é o aumento do custo dos impostos. O que nós temos que fazer? Nós temos que gerar competitividade no Brasil. Todos os países, eu disse isso algumas vezes, todos os países do mundo estão reduzindo a carga tributária, porque entenderam que não pode penalizar o empreendedor para que ele possa se sustentar, para que possa sustentar o Estado. Aqui no Brasil, nós ainda estamos num processo que é muito lento, mas eu acredito que ao final desse conjunto de iniciativas que o governo federal vem tomando, dentre elas, esta e outras, como as reformas que ainda precisam passar pelo Congresso Nacional, reforma administrativa, reforma política, essas coisas todas, bom, aí nós teremos um ambiente adequado, que foi o que nós falávamos no início aqui, palavra do Vilmar, um ambiente adequado para que nós possamos atrair investimentos, para que nós possamos gerar empregos, para que nós possamos gerar riqueza e sairmos dessa situação que nós estamos hoje. Antes da tua intervenção, Governado, eu quero lembrar o seguinte, o presidente Bolsonaro colocou no Twitter dele o seguinte, sem corrupção, o lucro das cinco maiores estatais brasileiras foi de 60,7 bilhões no primeiro semestre deste ano, de 2019, se comparado com o mesmo período de 2018. Só acabando com a corrupção, a coisa já começa a andar. Os escândalos desse governo são, vamos agora fazer... Os grandes escândalos do governo Bolsonaro são as entrevistas que ele dá de improviso. Enfim, esses são os escândalos. Claro que isso aí traz uma repercussão fantástica, primeiro, porque para a roubalheira e, segundo, porque atrai investidores, traz confiança no mercado. Traz confiança. Mas, voltando à questão dessa situação que nós estávamos falando, dos cabides de emprego, é muito simples analisar isso. Tem que extinguir, sim, esses cabides de emprego, porque esse é o dinheiro que sai do contribuinte e não volta para o contribuinte. É o dinheiro que tinha que voltar como saneamento, como educação, como segurança, como saúde, como tantas outras necessidades que se tem. Não. Ficam lá na máquina, nos três poderes. nos três poderes. Por quê? Não é só o executivo, o legislativo. Vamos começar pelos vereadores, o que tem de nomeações. Claro. E aí o vereador é líder de bancada. E muitas vezes... Mas não vou ficar no vereador para não dizer, pô, está focando só na Câmara. deputado. Não, deputado estadual, deputado federal, senador, líder de bancada. Ele é sozinho no partido dele, só tem ele, mas ele é líder de bancada. Então, ele multiplica o número de nomeações, de nomeações. Então, onde é que sai esse dinheiro? Quem é que gera esse dinheiro? Só o contribuinte. E esse dinheiro vai e não volta para o contribuinte. Então, isso não é geração de emprego. Isso é geração de cabide de emprego. Isso é geração de dinheiro que é desviado e não volta para o contribuinte. Geração de emprego é o empreendedor que vai e investe, bota o dinheiro dele, vende um imóvel, vende uma propriedade, faz uma poupança, coloca uma atividade econômica e gera emprego. E gera produção. E gera imposto. E gera renda. E isso sim, isso é que nós temos que apostar. Isso é que nós ficamos cegos durante, pelo menos, três décadas com a esquerda escondendo o que é liberdade econômica e o que é liberdade, com aquela visão de marxismo, com aquela visão estatizante de socialismo, de comunismo, onde tudo depende do Estado. E nada é gerado pela iniciativa privada. E aí de quem num país socialista, candidata, queira se atrever a investir? ele é confiscado? Pô, em Cuba é proibido pescar. Proibido. Proibido pescar. São poucas pessoas que sabem disso, mas se o sujeito for pescando em Cuba, ele vai ser preso. Não pode, porque é iniciativa, ele pode ser alimentado, ele vai lá e pesca. Ele tem que depender do Estado. Agora, no Estado socialista, assim como no Brasil, que está deixando de ser socialista, tomara que consiga, só quem se dá bem é a turma do partido. é a turma que está lá na Cuba. O Fidel Castro, que é o ídolo da esquerda brasileira, vivia como um rei em Cuba. A filha dele tem uma mansão em Miami, porque ela também fugiu de Cuba. A fortuna do Fidel Castro é algo acima de um bilhão de dólares, que tirou de uma ilhazinha que não tem nada, porque ele destruiu. Mas ele vivia muito bem, exportando charuto, provavelmente, não sei, porque destruiu a economia toda. Era um dos países mais ricos das Américas, era Cuba. até o Fidel Castro em 1959 tomar conta, pensando que estavam acabando com uma ditadura, que era a do Fugência e Batista, e implantaram outra no pior. Então, até então, Cuba era um país rico. Nesse sentido que tu fala aí, Cadiota, eu sempre fiquei pensando, por que muitos empresários de sucesso aderem à esquerda, que é totalitária, que é socialista, que é contra a iniciativa privada, contra o lucro. Aí eu comecei a ler, relendo um livro chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia, do economista Schumpeter, alemão e tal, mas um grande economista do século passado. E ele explica isso, que mesmo numa democracia e num capitalismo, há empresários de sucesso que muitas vezes veem na esquerda, no socialismo, uma oportunidade de ter mais lucros com menos esforço. Então, aí eu comecei a entender muitos empresários que a gente vê no Brasil inteiro defendendo a esquerda, porque eles chegaram a um nível de incompetência e de inapetência para obter a eficiência deles, que preferem, então, a cobertura do Estado, porque ali eles vão se no completar também, nós sabemos que fazem isso, esses empresários, muitos de sucesso até, e que adoram a esquerda porque querem a cobertura do aparelho estatal. Sim, o que fizeram no Brasil, eles compraram o governo. Exato, compraram os empresários. Compraram o governo, compraram o executivo, compraram o legislativo. Aliás, aí se explica muito também o porquê deste alavancamento do tal de fundo partidário. Por que que, de repente, o fundo partidário se tornou necessidade? Porque antes não era necessário o fundo partidário. Por quê? Porque a corrupção desses empresários que aderiram à esquerda, como disse Silvio Lopes, eles faziam as maracutaia com o governo e alferiam altos lucros. Aí, vamos lá, o Odebrecht é uma delas e muitas outras. Alferiam altos lucros, roubando, evidentemente. Com isso, os políticos se locopletavam também desses altos roubos. Não precisavam de outro dinheiro. Por quê? Porque já tinha o dinheiro garantido. Como isso acabou nesse governo e eles sabem que para fazer uma campanha, para manter a cadeirinha deles lá, eles têm que gastar muito dinheiro, o que que eles fizeram? Agora nós não temos mais essa bandidagem solta por aí, fazendo corrupção, não é? Sob os auspícios, sob a proteção do governo. Porque esse governo não está dando guarida para corrupto. Então, o que que eles fizeram? Vamos ter que dobrar o fundo político, o fundo partidário, de 2 bilhões para 3 bilhões e 800 milhões. Está aí a explicação por que o fundo partidário se tornou tão necessário. O fundo partidário é um escândalo. Isso não existe numa democracia. Não existe. Numa democracia, cada partido vai captar os seus recursos lá, junto aos empresários, junto às pessoas físicas ou jurídicas, sei lá como for, e não vira... Mas sem deixar o rabo preso, E não vira o que aconteceu aqui. Porque como o Brasil ainda é o país campeão mundial da impunidade, eles não viam como... Eles não seriam presos. Acabaram presos, por sorte. Mas já deram um jeito de acabar com a prisão em segunda instância. É semelhante àquela operação Mãos Limpas lá na Itália, que o legislativo começou a se movimentar para derrubar a tentativa de combate à corrupção. Foi o contra-golpe que aconteceu na Itália. Mas uma democracia forte resistiu. A nossa democracia não é forte. Você só de dizer que as instituições estão funcionando é conversa fiável. Algumas instituições estão funcionando. E quem disse isso não fui eu, foi Joaquim Barbosa, quando era ministro supremo. Não. Algumas instituições estão funcionando. É evidente, estamos vendo lá a Polícia Federal, o Tribunal Regional Federal, especialmente o da Quarta Região, que está funcionando. Enfim, nós temos instituições que estão funcionando. Aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, estão funcionando. Agora, em outros estados, não sei. Muito bem. O nível de corrupção foi gigantesco. A área da saúde, candidata, é uma das que mais cresce, até pela situação do brasileiro, a área de saúde privada. Então, o ano passado, por exemplo, faturaram 280 bilhões de reais. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos algumas instituições da área de saúde privada, planos de saúde, como o Centro Clínico Gaúcho, que está se expandindo cada vez mais e atendendo a este clamor da população que não tem assistência oficial, não tem o Estado, então, tem que se socorrer dessas empresas eficientes nessa área de saúde. Por exemplo, como o Centro Clínico Gaúcho. Com 47 reais, você não contrata uma palestra motivacional, mas, veja bem, contrata o Plano de Saúde Empresarial CCG e mantém seus funcionários sempre motivados. ligue para 3287-9220 e contrate planos a partir de duas pessoas. Aqui temos dois empresários, aliás, três, o Candiota, o Valdirio e o Vilmar. Então, nós sabemos a importância que uma empresa apresentar para seus funcionários um plano de saúde, porque isso também é uma forma de agradar, de fazer com que o funcionário se engaje cada vez mais na empresa. 5% do salário mínimo. Pois é, veja bem, 5% do salário mínimo, 47 reais. É. Então, vamos à mensagem do Centro Clínico Gaúcho. Quando eu vou para a praia, fazer antes um rancho aqui no Zafari, porque, olha, o pessoal que está lá na praia já disseram que é impressionante ir no supermercado é duas, três horas. Você perde lá, porque uma cidade com 40 mil habitantes vai para 400 mil habitantes, dez vezes mais ou mais. Então, é muito complicado, né? Mas você, então faça o rancho, vá no supermercado do Zafari e tranquilo, qualquer uma das unidades que o Zafari tem espalhadas pela cidade, aqui pelo estado do Rio Grande do Sul, e você vai se ver livre disso. E mais ainda, o Zafari que nos brinda sempre no final do ano com esta mensagem que nós vamos ver agora, uma mensagem de fraternidade, de amor, que toca no espírito natalino, que toca no espírito de nós, de cada um de nós, para que nós possamos, né, pensar um pouco mais no outro, pensar no outro, ver que nós não estamos sozinhos nesse planeta. Embora a Terra seja dentro do universo, né, candidata, seja uma partícula minúscula, um pontinho, um grão de areia lá, nós somos importantes dentro desse planeta, temos que conservar e, sobretudo, fazer com que nós possamos ser unidos, cada vez mais unidos, que estamos aqui isolados e nos resta apenas conforto, compartilhamento com os nossos semelhantes. Vamos acompanhar esta mensagem do supermercado Zafari. Zafari. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed, When Jesus washed, He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed, When Jesus washed, Oh, happy day. 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 Muito bem. Olha, aqui é a época de festas. Fora da época de festas, claro que o barranco é hoje um ponto de encontro dos gaúchos. Nós, gaúchos, vamos lá levar a nossa família, vamos confraternizar com os amigos, enfim, o pessoal, no final de ano, faz isso, confraterniza muito no barranco. E o barranco é uma atração nacional e internacional. O melhor chope, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protássio Alves, o complexo Barranco-Barranquinho. Ambientes climatizados realmente... Ih, aquela carne, né, Govinas? Sensacional. Aquela, aquela semana passada nós... É, né? Como é que é? Tupagácia. Obrigado. Tinha a mão aberta, né? Assado de tiras. Não aberta. Não convidou vocês? Já sei com quem eu vou lá no barranco. Já tem um cara que... Bom, nós vamos ver aí a mensagem do Centro Clínico Gaúcho, porque, como falei agora há pouco tempo, a área de saúde está muito bem atendida aqui no Rio Grande do Sul por instituições como o Centro Clínico Gaúcho, que veio para atender uma necessidade, uma demanda que não estava sendo atendida no estado do Rio Grande do Sul. Mensagem do nosso Centro Clínico Gaúcho. Uma palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de um milhão de consultas por ano entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante? Temos você. Centro Clínico Gaúcho. Cada vez maior, cada vez mais perto. Olha aqui, quando você vai nesse... Eu falei agora no barranco e tal, só fim de ano e tal, abusa um pouco, né? Sim, bastante. Abusa um pouco, bastante às vezes. Então, tem uma solução. Dá um problema, olina. A olina com problema estomacal, gástrico, você comeu demais, pimentada, comida e tal, né? Essa aqui eu já vou levar comigo. Tu faz comida? Não, não sou um bom... Quem é que cozinha para ti? Ah, depende. Depende, está certo. Essa época é uma época de grande consumo de olina, né? É de grande consumo. Aliás, quem mais consome olina aqui é o Bernadone, né? O Bernadone toma aquela champanhe, aquele espumante e tal, para comemorar a derrota do Grêmio. Como não acontece, ele embeada tudo. E aí dá problema, né? Então, a olina resolve o seu problema gástrico. Compra em olina e se trate com olina. Ele tem várias embalagens aí, há mais de 100 anos. Outra empresa, candidata, é do Rio Grande do Sul, mais do que centenária. Eu sempre digo isso aqui. O IBGE fez uma pesquisa e o Rio Grande do Sul é o estado, o Govinazzi e Valdir, é o estado do Brasil onde mais empresas centenárias subsistem. Ou seja, nós somos líderes na longevidade das empresas. São heróis, hein? São heróis. São heróis. São heróis também, porque no Rio Grande do Sul, né? Tendo enfrentado dois governos do PT. É, puxa. Com toda a crise econômica e mundial. E essas empresas se destacam porque realmente são heróis. Bom, a ASPECIR, eu já falei sobre a ASPECIR? Não, já não falei. Não. A ASPECIR é uma instituição de previdência, a gente fica digredindo aqui, está lá e se perde nos reclames, como se diz aqui. A ASPECIR é uma instituição de previdência complementar, outra importante, outro importante segmento que é atendido pela ASPECIR, né? estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos, outra? Mais de 100 anos de trabalho e dedicação reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário. Sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam as necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. ASPECIR, previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Eu fico agora pensando o seguinte, que eu acho que não tem um outro programa aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, que tenha tantas empresas centenárias como atividade, né? É verdade. O que mostra a confiança também e a recíproca. Sabe, no caso da Olina, o meu cunhado mora nos Estados Unidos, já faz mais de 20 anos. E eu vou para lá a seguida e pergunto, tu está precisando de alguma coisa aqui do Porto Alegre, né? Olina. Eu não preciso de nada, só traz a Olina para mim. Será que tem uma empresa centenária aqui no Rio Grande do Sul que o Vidrobox fosse para a inauguração, né? Centenária. Verdade, em 71. Estava começando no jornalismo, em 71 eu vou dizer para vocês, eu não tinha 20 anos ainda, estava começando. E a Vidrobox, eu contei aqui a história, agora vou fazer o começado da Vidrobox, vou aproveitar a mente aí. O vidro foi criado há 7 mil anos, antes de... 7 mil anos. E ele foi, ele não foi uma invenção, ele foi uma descoberta. Como é que é o nome daquela civilização? Eu sei que eles estavam numa praia fazendo fogo na areia e nitrato de sódio, né? Que é o salitre, né? Que chama salitre aqui, a partir do Chile, por exemplo. E eles começaram a fazer o fogo e tal e começou a destilar um líquido. Porque eles viram que aquele líquido brilhava e era transparente. E ali surgiu, foi descoberto o vidro. Depois o vidro começou a ser desenvolvido pelos romanos. E eu falei lá, tem uma ilha ali perto de Roma, Muraro, e essa ilha é... Murano. Os cristais, né? Muraro, né? Os cristais de Murano. Exato, os cristais de Murano. Então, essa, ela é fruto exatamente desse desenvolvimento do vidro, a partir de 7 mil anos. Ele tem 7 mil anos. E a vidrobox aqui é realmente... Como disse aqui ontem, acho que foi tudo, né, Gouvenatzky? Não estava aqui ontem? Não, ontem eu não estava. Quem não pode ir lá em Murano, Muraro, Murano, né? Vá na vidrobox. E vê lá a especialidade de vidro, né? Que hoje os grandes prédios, maravilhosos, né? Que são todos envidraçados e o vidro dá um destaque espetacular. Então, na vidrobox, a qualidade do vidro está aqui desde 1971. Portas automáticas, instalações comerciais, fechamentos e sacadas, que o Gaújo gosta muito de fazer, até porque as condições do tempo aqui possibilitam que a gente faça isso. Aliás, obrigam que muita gente faça isso cobrindo as suas sacadas. Olha aqui, ó. O Final Show Times concedeu a Sérgio Moro o título de celebridade, uma das 50 maiores celebridades da década. Da década. O Final Show Times. Isso, na verdade, nos orgulha muito, né? Porque é um sentimento que a gente tem e é uma simbologia de novos tempos no Brasil, candidato. É, o Sérgio Moro, ele, inclusive, fala nessa matéria aí do Financial Times, que ele não apenas combateu a corrupção no Brasil, que acabou levando um presidente para a cadeia, um ex-presidente para a cadeia, que é o que já está solto, um criminoso condenado que está solto, mas ele exportou esse combate à corrupção para vários outros países, porque a Odebrecht, por exemplo, que alavancou a roubalheira no Brasil, ela exportou para 12 países, se não me engano, que também começaram lá com as suas respectivas lava-jato a combater a corrupção que vem destruindo a América Latina faz muito tempo. Então, ele deu início a um novo ciclo. Por isso que foi considerado uma das 50 personalidades da década. E a propósito desse assunto, se eu posso emendar um outro assunto? Claro, claro, claro. Eu estou me lembrando de um presente de Natal que o Legislativo nos deu, que foi o tal juiz de garantias. Eu fico imaginando o seguinte, se eu fosse presidente ou dono de uma empresa e eu monto uma equipe com pessoas das mais espetaculares do mundo, como é a equipe que o Bolsonaro montou, entre eles um que foi considerado uma das 50 maiores personalidades da década, se eu não entendo de direito como não entendo de economia, eu vou ouvir aquele que entende. Quer dizer, se eu tenho um ex-juiz que tem essa importância mundial e ele vai e diz para mim, veta o juiz de garantias, o mínimo que eu posso fazer é ouvir o técnico especialista consagrado no mundo. Mas não, ele não vetou os dias de garantias, criou esse monstrengo como se o país fosse rico, porque 40% das comarcas do Brasil tem só um juiz, tem algumas que nem juiz tem, e ele vai tirar dinheiro não sei de onde para criar, para dobrar, praticamente dobrar o número de juízes. é uma loucura, mas ele não tinha que ouvir o Cláudio, o Vilmar, o Silvio e o Valdir. Não, ele não deu bola para o conselho do sujeito que ele trouxe para justamente aconselhá-lo. É uma coisa inacreditável, está todo mundo contra, claro que a esquerda é a favor. Se é ruim para o Brasil, se é bom para o criminoso, a esquerda está a favor. Então bateram palma para esse chamado jabuti que colocaram lá. Quem colocou? O Legislativo. Quer dizer, o Sérgio Moro fora a veta. Não. Agora temos aí com esse problema que ninguém sabe como é que vai resolver porque a lei entrevigou no dia 26 de janeiro. Então tem que cair do céu, tem que haver uma chuva de juízes. Acho que eles vão vir de Marte. Antigamente vinha de Cuba. Mas tinha mais médicos, vão fazer mais juízes. Não, pelo amor de Deus, mais juízes. Imagina, se vier a juízes de Cuba. Esse programa aqui nunca deixa as pessoas com a informação incompleta. Então me lembrei agora que aquela civilização que criou o vidro foram os fenícios. Os fenícios. Fenícios, essa coisa toda. Então me esqueceu aqui, mas na verdade foram os fenícios que descobriram o vidro. Inventado, descobriu. Descobriram o vidro. Bom, falando em vidro, vamos falar também... Vamos fazer uma observação sobre a relação. Claro, claro, claro. Chama a atenção porque todas as leis agora, estamos reformando, a lei da Previdência, agora, por que ela tem que carregar consigo uma aberração? Isso é que é uma coisa curiosa, né? Mesmo uma lei quando ela é positiva, quando ela é boa, ela tem que carregar consigo... Imagina a Boticaba. Imagina a Boticaba. Uma aberração, como eu digo, né? E nós que reclamamos tanto do custo do judiciário brasileiro, né? 90 bilhões por ano, o mais alto custo do judiciário no mundo. Então, tem que ficar uma pergunta na minha avaliação, que é a seguinte, a quem interessa... Quais são os interesses que estão sendo... Nesse caso, eu entendi isso. Certo? O que está por trás disso? É uma coisa que se perguntar. O que está por trás disso? O que o presidente deixou passar? Olha, tem um delegado de Polícia Federal, delegado da Polícia Federal, chamado Jorge Pontes, que diz o seguinte, diz que o objetivo do juízo de garantias é abortar o nascimento de novos moros e pretas pelo Brasil afora. Está aqui o delegado, estou lendo aqui no Antagonista, notícia das 17h27. Delegado da Polícia Federal, Jorge Pontes. Só para concluir, o que me surpreende é o que torço para que o país dê certo, e trabalho para que o país dê certo, mais do que torcer, porque torcer não é suficiente, me surpreende negativamente a decisão do presidente. É inacreditável. O que está por trás disso é que a gente tem que observar, né? Olha aqui, pessoal, nesta época do ano, a gente comemoração e tal, e quem é adepto de vinho? Aqui eu acho que todo mundo gosta de vinho, né? Sou alérgico à uva, rapaz. Sou alérgico à uva? Sou alérgico à uva? Vim dizer agora, então eu ia te servir suco de uva, mas ainda bem que o candidato está aqui hoje e preferiu suco de laranja, né, tio? Bom, então, vinhos é vinhos do mundo, economize com garantia de qualidade na maior loja de vinhos de Porto Alegre. Vejam bem, são mais de 400 rótulos exclusivos para você viver o melhor do vinho. Passe em uma loja e confira, são três lojas aqui em Porto Alegre. Lá na Avenida Cristóvão Colombo, 14,93, está aí a fachada da Vinhos do Mundo, né? Atendimento de primeiro, o pessoal conhece vinho, e é muito cortês, atencioso a recebê-lo lá. E também temos na Alameda Alípio César, número 203, para vocês conferirem aí no vídeo. E a outra lá na Getúlio Vargas, 11,35, onde eu e o Govinats, que é o parceiro lá de tomar vinho, frequentamos na Getúlio Vargas, 11,35. O frequentador assíduo, né? Assíduo, claro, né? Vinho é vinho. Agora eu acho bonito. Há mais de 25 anos eu estou vendo. Eu acho bonito a forma como eles preservaram os prédios. É maravilhoso. Chama atenção isso aí. Bom, atenção cachorrada, atenção às gatas. Ah, isso é ótimo. Vamos falar da Cobase? Tem o meu cachorro, o Chope. Tem o seu Tony Blair. Tem o Chope? O Chope? O do Peroto, o Peroto tem o nome, o cachorro do Peroto. O Peroto é vira-lata lá do Rio Lourado. São dois vira-latas. Com 34 anos de liderança no varejo pet, a Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. 78 lojas em todo o país e agora 5 lojas em Porto Alegre. E a mais recente aqui em Porto Alegre é lá na Avenida Ipiranga passando o Zafari quem vai do centro ao bairro. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda maior das pessoas com os seus animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para Cobase e viva essa fabulosa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. Aliás, uma informação aqui do Correio do Povo, o Sérgio Gabrieli, vocês sabem, era um funcionário do Banco do Brasil, com ficha, fichado, fichado, a polícia, com ficha no PT, vou me dar confiança, no PT, ele teve a sua aposentadoria cassada. Por quê? Corrupção. E aí, Gov. E aí, Gov. Ele foi presidente da Petrobras porque ele tinha no currículo uma folha corrida. É, é verdade. Todos com pedigree. Bom, nós tivemos para encerrar o programa, nós estamos... Deixa eu só dar uma notícia, duas notícias, uma boa e uma ruim, muito rapidamente. Uma relação ao governo federal que hoje aumentou em 5% o gás de cozinha. Eu queria entender a lógica que está mobilizando e movendo a Petrobras no aumento do gás de cozinha e na questão de aumentar os combustíveis em função da alta do dólar que agora que o dólar vem sistematicamente, hoje baixando de novo, baixando, não há volta do combustível. Isso é impressionante, quando cai o dólar não cai o preço. Eu não consigo entender de fato esse negócio. Quando sobe o dólar sobe no dia seguinte. Quando cai o dólar não cai o valor do combustível. É, isso aí é um... É que tem uma coisa que eu... De novo? Olha aqui, eu só vou explicar, vou dizer assim, algumas coisas tem que... O dólar, o petróleo, ele não depende apenas da movimentação monetária, cambial, interna, mas também de movimentos externos e dos próprios custos internos da Petrobras. Não podemos esquecer que a Petrobras teve prejuízos bilionários que ela tem que recuperar com isso. Então, você quer dizer o seguinte, nós temos que pagar a conta mais ou menos. Mas isso que o Waldir falou é um fato. Claro, um fato, com certeza. É que eles estão... O preço é de acordo com o preço internacional. Exatamente. Então, se o dólar oscila, oscila o preço. Ok, até eu entendi. Agora, então, quando o preço aumenta, aumenta o preço da gasolina. Ok, mas por que que quando o dólar cai não cai o preço da gasolina e do gás? Porque é uma das variáveis da pergunta que eu quero dizer. Outro preço do dólar no mercado internacional que está estável. Tem outras variáveis. Bom, de qualquer maneira, estamos em... Quantos minutos ou... Dois minutos? Mas que raiva! Passa rápido. Candidata, eu tenho o recado final. Meu recado final. Final de ano aí. Novo ano novo, né? Feliz ano novo. Não sei se conto aqui na segunda-feira. Então, feliz ano novo para os telespectadores que nos aturaram ao longo de 360 e... Não é cinco ainda, porque faltam três. Durou 362 dias, né? E vamos em frente, que o programa mês que vem faz 27 anos. 27 anos. Sempre ao vivo. Rumo aos 30, né? E é o 100 daqui a pouco, né? Centenário também, né? Mas se eu fizesse assim, eu não sei se eu vou estar por aqui. Eu não sei se eu vou chegar lá. Maldir Berkess. Eu quero só, aproveitando, saudar, algo que foi extremamente positivo aqui no Estado esse ano que é o seguinte, pela primeira vez o Estado do Rio Grande do Sul vai ter uma PPP, um dos únicos estados, talvez o único estado da União que nunca fez uma PPP, que é a PPP da Corsã. Só 14% do esgoto na Grande Porto Alegre é coletado e tratado. Com essa PPP nós vamos a 87, um investimento de quase 2 bilhões e meio. Nós temos que saudar porque isso é uma diferença na forma de gerir o Estado aqui no nosso Estado. Algum recado para o vizinho, uma vizinha, um amigo? Feliz Natal. Feliz ano novo, atroz. Feliz Natal também. Bom, dizer o seguinte, gente, vamos acreditar no nosso governo, vamos pensar que as abuticabas estão lá por alguma razão. Eu quero dizer com isso que essas situações que estão se colocando aí não vamos entrar no discurso da esquerda, vamos acreditar no governo Bolsonaro, vamos acreditar no Bolsonaro e vamos saudar 2020 como o ano da grande virada. Quer dizer, o ano 2019 foi o ano da retomada. Acredito cegamente, piamente que o ano 2020 vai ser o ano da grande virada. Vai marcar uma nova era. Um ano da redenção do Brasil e da retomada para que tenhamos uma nação rica, próspera e justa. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência e um bom final de semana. Na segunda-feira a atividade estará aqui ainda, ao vivo, porque ainda é antevéspera do novo ano. Então, bom fim de semana, uma boa noite agora, sexta-feira para sábado, bom descanso e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.